Música 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 Mas ganhou Música Como vai fazer você falar que quer matar todo mundo? Morrer no primeiro Oh, louco Nossa, eu cheguei na frente Caraca, que susto velho! Música Agora tirou o c... Música Que susto Eu puxei o 12 Tudo aqui Ah, vai te amando no cu velho Tem mais uns 10 Música 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 Olha esse menino Foi só pra te acordar esses tiros que eu dei Foi muito lindo essa Caralho, que susto, mano Toda hora as pessoas na minha frente Veneno